Página de Jornal Página de Jornal Página de Jornal Ontem vi você beijando um outro cara Me segurei pra não ficar na cara Eu tava com ciúmes de você Eu sei que a gente agora já não tem mais nada Mas é difícil de te ver com outro Beijando sua boca Usando aquela roupa que eu desconheci Parece que queria até me provocar O teu perfume até pude sentir Não aguentei ficar naquele bar E hoje resolvi te procurar Eu aposto lá, duvido que já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara de Jornal Aqui pra mim Na minha parte você sabe que tá muito ruim Eu aposto lá, duvido que já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara de Jornal Aqui pra mim Na minha parte você sabe que tá muito ruim Eu aposto, eu duvido que já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, diz a lenda aqui pra mim Na minha parte você sabe tá muito ruim Eu aposto, eu duvido que já me esqueceu É melhor que o meu Tá muito ruim Eu aposto, eu duvido que já me esqueceu